O Carnaval de Itabe estava muito bom nesse ano e realmente tinha muita gente, né? E eu adorei, realmente estava muito bom o Carnaval e claro que nos próximos anos talvez esteja bem melhor ainda, né? Mas o município está de parabéns. Estava muito bom, só tinha muita briga. Eu brigo muito no Carnaval. Tem que parar um pouco com as brigas. O Carnaval eu achei que estava bem legal, né? O pessoal veio mais aí para se divertir mesmo, pouca ocorrência de briga, né? Eu me diverti bastante, o desfile estava muito bonito e estava bem legal. E não adianta, né? Entapes é o melhor Carnaval da Costa Doce mesmo e ano que vem tem mais. E aí nós vamos para a Avenida de novo. Olha, eu achei que talvez o dinheiro poderia ser usado para contribuir mais na saúde. Porque que às vezes as pessoas que estão no Carnaval, elas vão precisar de auxílio de saúde também. E às vezes poderá faltar. Eu achei muito bom o Carnaval de Itapes. Estava bastante policiamento, a turma, os blocos estavam muito legais. Eu achei que foi muito bom. Música 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 Música